Aqui na oito, então vamo lá. Como você sabe, já estava vendo aquele pau, não mostrei pra vocês. Eu já estou mostrando agora, então vamo lá. Deixa eu ver se... Aceitam ou não? Vocês vêm aqui no... Vem aqui, vem aqui no... Aceitam tudo. Não, eu estou correndo, a filhinha da mamãe está toda montadinha. Acho que eu não vou tacar dela. Tem que eu já ter ganho, se não ganhar, por não ganhar. Todo mundo tem um escudo, caramba. Gente, não repete isso. Caramba, gente. Eu nunca repete. Não toda vez, rapaz. A gente está querendo... Ah, não. Toda vez aparece a coisa da mamãe. Olha. Olha o momento, ela está tudo destruído. É isso, gente. Deixa eu jogando aqui. Enquanto eu quero como que eu vá com vocês. Olha aqui, não. Olha pra você, cara. Gente, me desculpa, eu vou ter que acabar o vídeo aqui. Então, acho que se você gostar, se você tem gostado, eu volto aqui com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.